O número de famílias em situação de vulnerabilidade em Porto Velho aumentou durante a pandemia. E de acordo com a Semasf, a procura diariamente aos CRAS da capital, houve um aumento de 30%. Dona Eliana Mendes tem 51 anos. Sempre trabalhou vendendo pães e bolos caseiros. Mas com a chegada da pandemia, ela não conseguiu seguir com o negócio e precisou viver de auxílio emergencial. Se mudou para o interior do Amazonas com o esposo para trabalhar em um sítio. Apenas um salário não estava ajudando. Por isso, ela retornou para Porto Velho e hoje encontra-se sem nenhuma renda. O meu maior sonho é eu poder ter uma vida digna, sabe? Eu poder dormir e chegar pela manhã e eu ter meu alimento na minha mesa. Ter meu marido que não é bem assim de saúde perto de mim para a gente trabalhar, sabe? Porque é muito difícil a gente passar o que nós estamos passando. Essa é a realidade da Dona Eliana. Realidade de muitos portovelhenses. Durante a pandemia, tudo ficou mais difícil e os preços mais elevados. A Dona Eliana se vira dia após dia para viver como pode. E na falta do gás, é assim que ela faz o seu alimento para sobreviver. Então, meu maior sonho é esse, assim, no momento é trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Os meus vizinhos aqui, todo mundo sabe, eu sou trabalhadeira. Quando eu chego aqui, eu pego, eu limpo, eu toco fogo nos matas. Eu não paro, um segundo. Não paro, não. E aí está sendo difícil para a gente. E a minha família não tem condições de me ajudar. Minha mãe mora em Manaus, é viúva. Eu tenho só duas irmãs. Eu tenho uma tia, que é uma tia e uma mãe para mim. E ela me ajuda muito, mas também ela não pode tirar o dela para me dar. Ela me dá o que ela pode. Segundo o Claudio Rocha, secretário da Secretaria de Assistência Social e da Família, é perceptível o aumento de casos de pobreza na capital. O que a gente percebe é o aumento, infelizmente, de famílias em vulnerabilidade social. Em todos os campos, dentro daquilo que a SEMASF, que é papel da SEMASF, dentro da assistência social, a gente percebeu o aumento muito grande em todos esses campos. Desde moradores de rua, que sai de 116 em 2016, hoje 435 moradores em situação de rua. A procura enorme para que se cadastre para receber cesta básica. A fome aumentou em Porto Velho muito. A gente percebe. Os CRAs estão sendo muito, muito, muito procurados assim, porque a situação de desemprego, a situação social no país, infelizmente, está muito grave. E Porto Velho não seria diferente, né? Os dados oficiais de 2021 revelam que mais de 79 mil famílias estão cadastradas no Cade Único, em busca de algum auxílio em Porto Velho. O Cade Único, ele é um cadastro que vai nos balizar essa questão de renda, traz um indicador importante. Então, nós temos na situação de pobreza e extrema pobreza, quase 30 mil famílias, né? E muitas delas, como eu disse, 25 mil recebem o Bolsa Família. É papel da Secretaria ajudar a população não apenas de imediato, mas buscar ajuda a longo prazo. Segundo o secretário, alguns projetos estão sendo realizados para tentar amenizar esse cenário. A resposta que nós estamos dando, no momento, para o aumento da população de rua, da fome que se tem em Porto Velho, é a determinação desse 1 milhão e 500, em primeiro lugar, esse repasse extraordinário, que a Prefeitura passou para a Semaste, e também a construção desse Centro Especializado de População de Rua, porque só alimentar aquela pessoa que está na rua, não nos agrada. O que é que é, de fato, que a assistência pode fazer por essa pessoa? A partir de oficinas, retirá-los plenamente da rua, em primeiro lugar, e depois arrumar alguma coisa no campo daquilo que ele era, né? A fome dói, e a falta de oportunidade também. Você de casa pode ajudar a dona Eliana a voltar a ter a sua própria renda, fazendo os pães e bolos caseiros. Eu começando com o básico, eu começando com, vamos dizer, 10 quilos de trigo, dá para bem começar, mas de onde que eu vou tirar esse dinheiro? E você não tem nada? Não, de onde que eu vou comprar o gás? Porque para fazer pão gasta, né? E para me fazer o gelar de um gourmet também gasta, tudo, e aí eu não tenho condições, agora no momento mesmo eu não tenho condições. Para você ajudar a dona Eliana, é só entrar em contato através do número 992434632, 992434632. É, Beto. Bem, o que eu ouvi dela, para iniciar, que ela precisa é gás e 10 quilos de trigo. Não é muita coisa. De repente, se você ligar para lá, ela pode falar algum outro insumo que seja necessário, mas ela destacou a questão do gás e do trigo. Agora, a história da dona Eliane não é só a história da dona Eliane. Nós temos, nós temos milhares de donas Elianes espalhadas por esse Estado. Nós temos homens e mulheres que vivem esse drama, essa dificuldade. E, evidentemente, que não é o Bolsa Família que vai resolver o problema deles. Pode, eventualmente, fazer com que eles possam comer durante uma semana, se alimentar razoavelmente durante uma semana, uma família pequena. Não mais do que isso. E depois? O que precisa, efetivamente, são políticas de governo estadual e nos municípios. Políticas de... da industrialização, por exemplo, que é importante no Estado. Porque se dizia antes que não se industrializa Rondônia porque não tem energia. pois agora nós temos energia. E agora não tem mais desculpa. É preciso trabalhar nessa direção. É preciso fazer com que o homem do campo ele fique no campo, não venha para a cidade. É preciso que se desincentive esse homem, essa mulher, essa família, por exemplo, na sua agricultura familiar. Para ser um pequeno produtor, agora vamos ter o SEAS aqui. Olha só. Então, vai ter quem compre, vai ter quem comercialize com muito mais abundância do que nos dias de hoje. É preciso que se tenha uma política de se buscar a produção. A prefeitura deve fazer isso. Buscar a produção lá no lote da família, trazer para a cidade, comercializar, fazer dinheiro. e mesmo aqui na cidade, geração de empregos. Já falei da industrialização. Política de criação de mais empregos, de incentivo ao terceiro setor, incentivo ao comércio, ao setor primário, melhor dizendo. Não é o terceiro setor, não. É o setor primário. Quer dizer, é preciso toda uma política. E isso não se resolve em um ano, em dois anos, não se resolve num governo de quatro anos, mas alguém tem que efetivamente começar. É preciso que se dê o primeiro passo. Já vimos alguns governos, um ou outro, começar essa política, aí sai o governo, troca o governo, troca de política, e pronto. Acabou. Tudo aquilo que foi feito pelo anterior, a gente não faz, desmancha, porque não vamos dar valor ao, entre aspas, adversário. São as vaidades do ser humano que, lamentavelmente, às vezes, pesam muito mais para executar uma política de governo diferente daquela que vinha sendo. Não pode haver solução de continuidade. Tudo aquilo que está certo deve se continuar, deve se preservar. Mudam-se os gestores, mas continuam os programas, as metas, os objetivos. É preciso fazer isso. Rondônia chegou no momento de escolher efetivamente o que quer fazer da sua vida e evitar que 30 mil famílias só aqui precisem, dependam do Bolsa Família. O que, na verdade, é, para muitos, inclusive, um fator de relaxamento. Ah, eu recebo aquele Bolsa Família e se eu trabalhar eu vou eu vou perder o Bolsa Família então vou ficar por aqui. Tem gente que pensa assim, lamentavelmente tem. Nós temos que ter essas políticas de incentivo, sim, mas nós temos que ter a saída para isso. Não é eternizar esse paternalismo que acomoda as pessoas, que faz as pessoas ficarem independentes. Nós temos, ao invés de dar o peixe com um velho ditado simples, ao invés de dar o peixe ensinar a pescar. Só que quando você ensina a pescar, o cidadão, o trabalhador se torna independente e muitas vezes os governantes não querem isso. Querem que o cidadão coma na sua mão o resto da vida. Porque enquanto o cidadão estiver comendo na sua mão, ele vai lhe dar o voto. Pense nisso.